Olá queridos amigos, no capítulo 6 de João, é possível observar como Cristo já era considerado um mestre destacado? Jesus já havia revelado, em grande parte, seu propósito e missão na terra, embora não tenha sido totalmente compreendido pelos judeus, muitos dos quais consideravam seus ensinamentos errôneos. O fato de Cristo ter tornado seu ministério público significa que os eventos mostrados neste capítulo envolvem um grande número de pessoas. Portanto, este capítulo é um ponto de virada para o ministério de Cristo Jesus. O Messias é visto como um servo das multidões e também como um professor para elas e para seus discípulos. O capítulo começa com o grande milagre da multiplicação dos peixes, em que as multidões guardavam os ensinamentos de Jesus em seu coração. No entanto, no final da tarde, o sustento físico era necessário. Jesus muda seu papel de mestre para o de servo e realiza um milagre para servir, para alimentar todas as pessoas que estavam ali. Depois daquele milagre, Jesus se dirige para o monte sozinho e seus discípulos vão para o mar em seu barco. Jesus, em busca de seus discípulos, vai até o mar e caminha sobre as águas. É impressionante como a rejeição dos discípulos em acreditar que Jesus andou sobre as águas invadiu o coração deles. Isso é apenas um prenúncio do que estava por vir. A parte central do capítulo é quando Cristo desce do barco e vê uma multidão que o buscava. Reprendendo a multidão porque o estavam seguindo por causa do pão que eles havia dado para comer, ele lhes dá uma lição sobre o verdadeiro motivo pelo qual deveriam segui-lo. Eu sou o pão da vida, verso 35. Essa é a premissa da mensagem de salvação eterna. Jesus Cristo é o meio para viver a eternidade. No entanto, essa multidão não o entendeu, mas murmurou contra ele e gradualmente se afastou. Na parte final deste capítulo, os discípulos, servos de Cristo, que haviam experimentado milagres e ouvido ensinamentos muito bonitos, também duvidaram das palavras de Jesus. Quereis vós também retirar-vos? Pergunta ele no verso 67. Devido às murmurações contra ele, ele precisou perguntar isso, levando os discípulos a refletirem. Por meio dos milagres e ensinamentos de Jesus, é apresentado um desafio para examinar a fé e o compromisso com ele. Este capítulo o convida a avaliar suas prioridades, lealdade e disposição para seguir Jesus em meio às provações e dúvidas da vida. Hoje, eu convido você a fazer de Cristo uma prioridade no seu dia a dia. Lembre-se de que ele é o pão da vida, que satisfaz as necessidades mais profundas e oferece a salvação interna. E então, você aceita esse convite? Tenha um lindo dia com o Pai Celestial.